Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabazes do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga. Mais um dia de vitória, mais um dia que o senhor devolve pra gente a alma e a gente vem aqui e agradece a ele e engrandece o teu nome. Porque ele é dono de toda a sabedoria, né? Com certeza, tá? Quero trazer algo pra você muito legal, uma possibilidade de você ter um piso imitando uma badeira muito bonito, aonde além de você ter um piso bonito, você pode ganhar sua renda extra. E esse é o objetivo do canal. Mas antes, eu quero te mostrar alguns trabalhos que eu fiz com carinho da Artesanal Rolo, aonde vocês vão ficar surpresos pela qualidade que tem esse material, aonde você pode fazer até mesmo em cima de gesso, sabia? Então acompanha aí e a gente já volta. Amigos, observe o trabalho. Todas as fotos que você está vendo, nós fizemos com carimbo e rolo da Artesanal Rolo. Gente, é algo maravilhoso e onde você vê a realidade da madeira, trazendo a possibilidade de você ganhar dinheiro e ter um ambiente perfeito. Então, como eu digo pra vocês, é nosso parceiro hoje, sim. Mas é, gente, a possibilidade de você criar efeitos incríveis. Com massa de reboco, com argamassa, com massa acrílica, com gesso. Então, não tem como nem comparar a qualidade disso, tá? Então, quando você me perguntar, Flávio, eu posso fazer o caseiro? E eu vou te responder. Vai ficar igual da Artesanal Rolo? Então, amigos, a gente está trazendo pra você uma possibilidade de você fazer algo legal e ganhar o seu dinheiro, tá? Está aí algumas fotos de alguns do nosso trabalho, né? São vários trabalhos, mas eu estou trazendo pra você, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá pro passo a passo. Show de bola, viu aí? Todos os trabalhos incríveis, aonde está na minha casa até hoje, né? Com muita qualidade. E a gente sempre vai estar priorizando isso, porque a gente sabe que vocês gastam dinheiro de vocês e metem a mão pra não ter frustrações e pra gente é muito triste, tá? Falar pra vocês o seguinte, ó. Eu trabalho com o carimbo da Artesanal Rolo. É nosso parceiro, mas isso aqui é surreal. Isso aqui traz uma qualidade incrível pro detalhe dos seus veios e também traz uma qualidade pra quando você for fechar com o seu cliente. Porque é muito melhor você chegar com isso aqui na casa do cliente que um cano cheio de borrachinha colada, né? Ou uma vassoura. E isso é verdade o que eu estou te falando. O nosso canal avançou muito. Inclusive, esses detalhes, graças a Deus hoje, decoradores, arquitetos, pessoas que trabalham nesse ramo tenham olhado com bons olhos pra esse tipo de trabalho. Então, é uma vitória nossa, é uma vitória do nosso canal e outros youtubers que levantaram essa bandeira de quê? Qualidade, né? Então, qualidade. E as pessoas, às vezes, confundem. Não tem um dinheiro com qualidade. Não. Se você não tem dinheiro, mas vai comprar uma tinta pra piso e tem que comprar uma resina, por que você não faz algo com qualidade, né? Já comprou? Então, vamos aprender com qualidade. Então, é isso que a gente tem batido nessa tecla. Por quê? Nosso canal é muito mais que ganhar likezinha, inscrito quem me conhece. É a história há mais de três anos, né? Gente, né? Gente até copiando de maneira errônea é o que a gente tem ensinado, mas o ruim não é isso. Não é o ruim porque tá copiando errado. O ruim porque pessoas humildes vão aprender e ficam frustradas. Sabe por quê? Porque deu errado. Então, tenha sabedoria. Peça a Deus aí, né? De discernimento pra que você veja que, infelizmente, é isso que a gente, né? Tem nas redes sociais. Muita gente em pele de lobo, em pele de cordeiro, mas é um lobo, tá? E a gente fala isso aqui porque a gente tem bagagem pra falar, tá? A gente estuda ser humano e também tem gente que a gente conhece, né? Diretamente aí, rapaz. Cuidado, tá? Aqui, ó. Efeito madeira com qualidade, certo? Fundo ocre, fundo marrom e fundo branco conforme o nosso quarto, tá? A gente tá colocando foto de tudo pra que você fale assim opa, achei o que eu queria. E é isso aqui. Flávio, eu não consigo pagar sozinho. Acha com um amigo, vale a pena. Você pode fazer engenso, argamassa, massa de reboco, massa acrílica, massa PVA. Gente, você pode fazer com tudo. É um produto muito top, já te falei, né? Dois anos e um ano e meio. Muito tempo pra você usar aí, né? E dividir com amigos e ganhar dinheiro e ajudar o próximo. E é isso que a gente sempre tem pregado, tá? O que é importante é o seguinte. Siga as regrinhas do passo a passo, tá? Tinta pra piso pra você fazer um efeito no piso, né? Tinta pra parede pra você fazer um efeito na parede. Show de bola? Se você não quiser nada, zero cheiro, vai fazer esse aqui, que é fundo ócleo, fundo, desculpa, concreto, tinta pra parede. Você vai fazer essa pigmentação, você vai ver. E aqui nós usamos, né, a última camada de resina pigmentada, a base d'água. Show? Aqui, nós usamos tinta pra piso marrom, fizemos o detalhe dos vejos, né, com gel de efeito e resina, resina à base d'água, certo? E aplicamos uma camada de verniz pra dar esse brilho, tá? Triplo solar, verniz de qualidade. E aqui, a gente deixou aberto pra você fazer três opções. Tinta pra piso branca, pigmento aqui, né, os detalhes dos vejos, né, com gel de efeito e a resina acrílica, né, e o corantezinho, tá? Então, é uma opção. E aqui, tem três opções também, como outras. Você pode usar resina à base d'água, com brilho levemente acetinado, diferente. Você pode usar resina acrílica, com brilho melhor, né, mas com cheiro de solvente, né, e você pode usar também um verde de PU, onde vai dar um brilho mais intenso, melhor resistência, mas também tem um pouquinho de cheiro. E eu tô te falando isso tudo pra que você escolha, né, e você tenha, né, direção. Nosso canal tem que esclarecer isso tudo, tá? Vamos pra aplicação, espero que vocês gostem. Nosso canal é o canal de vencedor e a gente tá aí, né, pra te fazer um vencedor e não um perdedor. Acredita na própria parte do canal? Vamos pra cima. Top, gente! Vamos lá, pra gente trabalhar em cima do chão. A gente vai usar, ó, gel de efeito. Cadê ela? Aqui, ó. Gel de efeito, resina à base d'água, tá? Eu uso massa, qualidade e preço, vale muito a pena. A gente vai usar 500ml de gel de efeito e 500ml de resina à base d'água, ok? Vamos tonalizar. Então nós temos um litro. Flávio, vamos lembrar pra vocês, tá? Pra você fazer essa cor, você tem que ir dosando. Mas vou te dar uma medida aqui, né? Duas tampinhas de preto, tá? Com duas tampinhas de preto, você vai ter esse cinzinho aqui, ó. Gente, esse aqui é o mais sutil de todos, tá? Se você quiser dar um levemento, um levemento foi ótimo, né, gente? Se você quiser dar um tom levemente, né, pra um amarronzinho, pra um amarronzinho, você bota aqui, ó, corante massa, tá? Você vai dosando aqui, ó. Bota, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro gotinhas. Claro que isso vai, você vai fazer. Então se você botar dez gotas pra medida de um litro, vocês não podem se perder, tá? Então isso é muito importante. Porque eu tô querendo criar uma cor aqui, um marronzinho bem clarinho que eu vi, e achei bem interessante, tá? Ó, dá pra ver? Então a gente vai fazer mais um pouquinho de marrom. lembrando pra vocês que primeiro eu passo uma camada, gente, isso é pra piso, tá? Eu passo uma camada, e depois, né, eu faço o efeito, tá? Pra dar destaque menor, pô, ficou lindo. Pra dar menos destaque pro branco. Se você quiser com mais destaque branco, na primeira demão você já faz o efeito. Show de bola? Ó, olha que cor top. Top, é a cor que eu preciso, tá? Vamos lá? Eita, cara. Aqui, ó. Segui aqui perfeito, ó. Olha que cor perfeita, gente. Olha que cor perfeita. Top. Vou esperar secar um pouco. Tirar essa fita aqui. Flávio, por que que você não faz tudo, então? Porque a gente tem que esperar fazer régua por régua pra dar certo, tá? Show de bola. Show de bola? É o que eu preciso. Quer mais escuro? Pigmente mais um pouco, tá? Deixa esse sombreado mesmo pra ficar legal. Vou esperar em torno de 5 a 10 minutos. O tempo no rio está meio chuvoso. Já está chovendo, né? Top. Vamos lá. Enquanto aqui está secando, a primeira demão que eu te falei, se eu passar aqui o carimbo agora, ele vai me dar um efeito, tá? Se você gosta desse efeito, você já mantém, tá? Eu vou esperar 5 minutinhos pra puxar. Ele vai ressaltar bem branco. E aí a gente vai fazer o carvalho. O carvalho é uma receita do nosso amigo Carlos Gouveia. CG Inovações Carlos. Mas também tem canais bons aí que criam bastantes cores incríveis. Esses caras, gente, eles guardam a receita no papel mesmo, tá? Então ele segue a risca, tá? Então segue a risca, você vai ter o tom, tá? Aqui eu já tenho guardado da outra vez, tá? Que nós fizemos. Foi maravilhoso. Minha esposa amou. Então agora a gente vai usar aqui, né? O tom carvalho. Aonde a gente usa pra 1 litro. A gente usa marrom. A gente usa azul, violeta. Tem mais uma cor que eu não lembro, mas é, tá no canal dele, tá? Se eu lembrar, eu boto aqui na descrição. Show de bola, ó. Ó, eu te falei. Você guarda a sua cor. Você tem a cor pra toda a vida, tá? Então, guarda a regrinha. Isso aqui no dia que nós fizemos rende muito. O gel de efeito rende muito. Eu tô muito marrom. Vamos lá. Vamos lá? Aqui, ó. Lindo, né? Mesmo você... É... Posso pintar com rolo? Pode. Não tem problema, tá? Cor linda, né? Cor linda em cima do... Do fundo concreto. Vou preparar aqui um laranjinha. Só pra... Eu ia deixar só assim, tá? Fica muito bonito. Eu vou preparar um laranjinha pra dar só uma contra cor pra que vocês vejam, tá? Apenas, deixa eu preparar aqui. Ó, pegar o laranjinha aqui, né? A gente vai pegar o próprio marrom, tá? A própria... A própria o carvalho, tá? E a gente vai dar uma tonalidadezinha marrom. É laranja, tá? Você pega ele aqui, ó. Tá prontinho, ó. Então... Só um pouquinho, tá? Só pra que ele é uma corzinha. Isso é no olho, tá, gente? Ó. Essa laranjinha. Vamos ver como é que vai ficar. Um pouco mais. Ficou legal. Ó. Dei uma laranjinha em cima do gel de efeito, tá? Deixa eu tirar aqui, senão não borra. Em cima do gel de efeito, ó. Tá? Só pra dar uma corzinha. Eu acho que essa é que vai legal. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Quando eu passar o carimbo, isso aqui me dá um destaque, tá? Como eu disse pra vocês, tem que ter criatividade. Ó. Só um destaquezinho, tá? Então vamos lá voltar pro branco. Vou lavar o pincel. E a gente finaliza aqui pra depois vir comer, tá? Então vamos lá. Deixa eu lavar aqui. Família! Show de bola, né? Ó, já tá muito bonito, tá? Observe que tá secando. Tá chovendo. Mas vamos finalizar pro vídeo ficar muito longo. Ó. Vamos passar a segunda, tá? Lave bem o pincel. Eu misturei com outra tinta, tá? Senão ela pode dar outro tolo, tá bom? Vem aqui, ó. Você vai passar na segunda de mão. Você vai passar... Agora... Olha... Olha... Agora... Uma artesana rola. Difícil você fazer algo... Uma qualidade dessa. Uma beleza dessa. Uma... Algo que você pode chegar na casa do seu... É... Cliente, né? Sem medo de pagar mico, né? Então olha... Olha a perfeição disso. Pega a visão disso aqui. Vou subir o máximo que eu puder. Depois eu vou pegar a imagem bem de frente, tá? Pessoal, sinceramente... E aí? Não tem como, né? Não dá pra comparar com o carinho no manual, né? Vou fazer aqui no outros dois. E mostro a imagem de frente, tá? Vamos lá, então. Acabei de fazer o branco. Show de bola, ó. Perfeito, né, gente? Trabalhar o marrom, gente. Isso aqui é o marrom pra piso. Esse da masa, tá? Prêmio. Show. Percebe que ele já tem, né? Um leve briga cetinado. E como que eu vou dar cor pra isso? Então a gente já tem o marrom bem formificado. Ó, eu gosto de que quero fazer linha branca, tá? Vai fazer pra com o ambiente. Você vai gostar? Vai ficar legal? Claro, eu quero fazer com o jantar de preto. Ok. Vai gostar? Vai ficar com o piso preto. Então qual o legal aqui? Um tom levemente alaranjado e um tom levemente avermelhado, tá? Lembrando pra vocês que nesse meio aqui nós vamos passar um verniz, tá? Então eu vou fazer aqui um trabalhozinho, tá? Marrom, vermelho e preto pra dosar, pra ter uma corzinha, ó. Uma corzinha laranja, tá vendo? Uma laranja bem... Um marrom bem alaranjado, tá? Então essa é uma cor. Eu vou mesclar com a mesma cor que nós usamos aqui no Carvalho. Show? Só pra que vocês vejam, tá? Esse não vai ter friso. Vamos lá então, família. Gente, deixa eu te falar uma coisa importantíssima. Aqui vai ser feito depois uma aplicação de produtos, né? Você vai dar um verniz pelo aqui. Se der a gente consegue fazer, né? Vamos tentar fazer o porcelanato líquido. Como se fosse no chão, ok? Mas o fundo, isso aqui é o segundo fundo, né? Porque nós fizemos o piso. Mas o que acontece? Se você não gostar da cor, no fundo, é só você esperar mais, tá? Então isso é muito importante. Então aqui, ó. Vou dar mais uma corzinha, tá? Pra passar o carimbo, ok? Esse aqui não tem friso, tá? Ó. Laranja. Marrom bem alaranjado. Laranja. Marrom bem alaranjado. Por que você fez isso, Flávio? Porque era a cor que ia dar destaque pra mim, tá? Ó. Marrom. Laranja, tá? Ok. Agora, filho. Carimbo. Carimbo artesanal rolo. Que faz gesso, cimento, argamassa, massa acrílica e por aí vai. Marrom bem alaranjado. Marrom bem alaranjado. Fiz. De cima pra baixo. Agora, me aberto. De baixo para cima, perfeito, de cima para baixo, vai te bajar de pé, de baixo para cima, vou mostrar de perto que você vai secar, muito top né, esse vai verniz, vou dar ali logo a segunda de mão, para a gente finalizar, então como você faz, voltamos para o carvalho, vou fazer tudo aqui, daqui a pouco a gente volta, então dou carvalho em tudo e passo o carimbo como você vai pigmentar o chão, vocês vão ver no decorrer do vídeo eu fazendo a mistura mas já vou te falar aqui, para você fazer em chão, você tem que usar resina base d'água certo, se você quiser alguns detalhes, duas vezes ressaltados assim, dá para ver, você vai usar o que, vai usar gel de efeito junto com a resina base d'água, show de bola, mas isso aí, vocês vão ver no decorrer do vídeo, então aqui, o que nós vamos fazer, vamos pigmentar uma resina a base d'água, tá, a pigmentação da resina base d'água é diferente de você pigmentar uma resina acrílica ou então pigmentar um verniz acrílico, por quê? Porque ela é bem leitosa, ok até aí, então o que a gente vai fazer, para 1 litro de resina base d'água, você vai usar 6 tampinhas de marrom, show de bola até aí, vai usar 5 tampinhas de laranja e 20 gotas de preto, tá, isso para 1 litro, para você ter uma cor embuia, ok? Como eu digo para vocês sempre, a cor vocês escolhem, então estude muito, tem um canal chamado, né, CG Inovações Carlos, que é muito bom para você seguir, tem um canal da JP, tem um canal GS na massa, tem um canal Calbert com fogo, tem muito canal bom aí, para você seguir Plínio Pintor, tá, e por aí vai, tá, então aqui ó, rapidinho, vou fazer só essa pinturinha, tá, e vocês vão aprender a fazer a textura, tá, só para que vocês vão esperar secar, ok? Então vamos lá, vou te mostrar aqui um trabalho, depois vocês vão aprender a fazer esse trabalho nesse vídeo, tá, só estou começando de trás para frente, porque é para descarregar meu telefone, gente, senão a gente fica doido, é muita imagem, então o que a gente vai usar aqui ó, uma vaselinha, tá, vamos usar o verniz dele, aqui ó, vamos achar verniz em color masa, tá, então a gente vai colocar ele, Flávio, qual é a diluição? Na primeira de mão, eu coloco, né, 40% de água raiz e coloco, né, 60% de verniz, para um litro, tá, aqui já está com uma cor legal, então eu não vou colocar, eu não vou colocar nenhum corante, tá, então somente água raiz e somente verniz em color triplo solar masa, tá, ó, não coloque thinner, tá, tem que ser isso, eu vou colocar aqui, ó, só para a gente fazer um pouquinho, tá, para fazer a diluição, colocamos o verniz, ok, mas na primeira de mão, a diluição para um litro sempre, tá, você já vai colocar, é, 40% de água raiz na primeira de mão e 60% de verniz, tá, para absorver, criar uma película resistente, tá, depois a gente vem com 30% só, tá bom? Se você quiser pigmentar, pigmente, tá, como está com uma cor legal aqui, eu não vou fazer, ok? Vou ver se eu acho um rolinho aqui, vamos. Toca, né? Estar mais de perto, olha isso, dá para ver os detalhes das veias? Perfeito, né? Então a gente vai dar três de mãos, tá, para ficar uma cor legal. Top! Respeitar o tempo de secagem, olha isso. Muito top, né? Respeitar o tempo de secagem, para a gente ter uma cor final, tá? Então daqui a pouco a gente volta, para você ver isso aqui totalmente cedo. Ó, vamos começar aqui, vamos começar com a resina acrílica, para dar um brilho aqui, tá? Você pode usar o verniz PU, é melhor, tá? Para quem vai usar chão, a gente vai usar uma resina acrílica à base de solvente, ok? Aí dá para ver agora o brilho, ó. Bastante brilho, ó. Tá? Duas de mãos, essa aqui é a resina à base de solvente, tá? Resina acrílica à base de solvente. Família, de noitinha, ó, sete e meia da noite, vou jantar agora, mas observe que já está secando. O que é que eu fiz? Passei mais uma de mão aqui de resina à base de água pigmentada, vocês viram? Passei mais uma de mão do verniz e passei mais uma de mão da resina acrílica à base de solvente. Três cores incríveis, ó. Espero que vocês gostem, está no processo de secagem, né? Olha que perfeição disso. Olha o brilho disso, tá? Então, gente, é canal de vencedor. Quero te convidar, né? Acreditar na proposta do canal. Dizer para vocês, no fundo do meu coração, tá? Nós somos parceiros da Artesanal Rolo e a gente traz isso com muito carinho. Mas também te trazer aqui algo bem legal. Muito cuidado com as redes sociais. Não seja enganado. Então, eu te falei, meu irmão, observe. Canal com mais de 100 mil que não tem um projeto social, nunca ajudou ninguém, nunca reformou a casa de um seguidor. Cuidado. Cuidado com o canal que tem pedido para pagar para você participar de WhatsApp. Eu não tenho que te falar isso. Cuidado com o canal que pede historinha para comprar celular, comprar alguma coisa, material. Não. Mentira. Quem tem mais de 100 mil inscritos, tem possibilidade, sim, de comprar material, tá? Quer abençoar o canal? Tem canais novos que estão começando aí. E tem canais novos que nem pedem nada, tá? Então, é uma dica, né? Principalmente você e família que se fazem que não pagam. A gente vem aqui, né? Abrir os olhos. E esse é o objetivo do canal. Não é somente ensinar, né? Coisas materiais. Mas também coisa da alma. E dar um toque de amigo, né? Porque às vezes, né? Você cai numa real e fala aí. Eu falava que você não estava errado, né? O cara está lá se dando bem. Curtindo, né? Viajando com a família. Já pede like. Pede inscrito. Ainda quer que seja membro. Ainda quer doação de dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Aí não. Tamo junto, gente. Deus te abençoe. Efeito madeira liso para piso, tá? Mais uma vez. E parabéns, artesanal rolo. Tamo junto. Tchau.